Bom dia, equipe ouvinte do Jornal da Manhã. A julgar pelas investigações sobre o PT e o senador tucano Aécio Neves, a eleição presidencial de 2014 foi uma disputa entre quem trapaceava mais para ser eleito. Como em matéria de trapaça os petistas sempre vencem, Dilma Rousseff acabou derrotando o candidato do PSDB. Mas reparem no jogo sujo de ambos os lados. No pedido de busca e apreensão nos endereços de Aécio na Operação Ross, deflagrada ontem, a Procuradoria-Geral da República detalhou os repasses da JIF de 128 milhões de reais em benefício do senador. Desse total foram doados 64 milhões e 600 mil reais a diretórios e candidatos tucanos em 2014, 20 milhões de reais ao PTB e 15 milhões ao Solidariedade de Paulinho da Força em troca de apoio à candidatura de Aécio em 2014 e mais 10 milhões e 380 mil reais para candidatos do DEM, PTN, PTC, PSC, PSDC, PT do B, PEM, PMN e PSL, anos antes, obviamente, de Jair Bolsonaro filiar-se ao partido. Em 2014, no entanto, a JBS, empresa do mesmo grupo, o JIF, havia separado 40 milhões de reais para o PT e sua campanha presidencial, segundo o delator Ricardo Saldi, mas as demandas ou pedidos de propina eram tantas que, ao final da eleição, a JBS havia repassado cerca de 350 milhões de reais para o PT. Saldi contou ter comprado, a pedido do tesoureiro da campanha de Dilma, Edinho Silva, os partidos da coligação da chapa Dilma Temer. Os partidos que receberam dinheiro da JBS foram o PR, o PP, o PRB e o PC do B. Só o PR recebeu 36 milhões de reais de propina, de acordo com o depoimento. As empresas de Joesley Batista, obviamente, financiavam as candidaturas rivais de PT e PSDB para obter decisões favoráveis de quem quer que fosse o presidente eleito. O ex-ministro petista Antônio Palocci contou em colaboração premiada que a campanha de Dilma de 2014 custou aproximadamente 800 milhões de reais, mais que o dobro dos 350 milhões e 200 mil declarados à justiça eleitoral. E nem vou entrar na parte do dinheiro do petrolão arrecadado para eleger Dilma por ordem de Lula, segundo Palocci. Para se ter uma ideia da diferença em relação a 2018, a campanha de Jair Bolsonaro arrecadou um total de 4 milhões e 377 mil reais e gastou apenas 2 milhões e 812 mil. O TSE aprovou com ressalvas, mas por unanimidade, a prestação de contas de campanha do presidente eleito, considerando de pouquíssima relevância, nas palavras do relator Luiz Roberto Barroso, as irregularidades detectadas. Embora a movimentação bancária ainda não explicada de um ex-assessor de Flávio Bolsonaro seja hoje um fator de desgaste para a família, não foi detectado qualquer indício de dinheiro ilícito usado diretamente pela chapa Bolsonaro-Mourão na eleição deste ano, marcada justamente pela reprovação popular aos métodos petistas e tucanos. Resta ao presidente eleito fazer jus à esperança de um povo que prefere uma vitória sem trapaças a uma disputa de trapaceiros. Eu sou Felipe Moura Brasil para o Jornal da Manhã.